E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG com um produto extremamente muito louco, cara, que eu tô muito ansioso, que vão ser os Blister Packs de Lendas Luminescentes, tá? Na verdade é o Triple Pack, né, que chama. Cara, olha esse Mew Shine aqui, olha só, vamos tentar falar pra vocês um pouco sobre do que se trata essa coleção. Até o momento a Copag lançou pra nós esses dois modelos, tá? O Triple Pack do Pikachu e o Triple Pack do Mewtwo. O link pra você comprar esse produto vai estar na descrição desse vídeo, é o primeiro link que a loja oficial da Copag envia pra todo o Brasil. Bom, eu vou responder algumas perguntas que eu tô vendo que vocês estão com muita dúvida sobre essa coleção. Lendas Luminescentes é um produto premium, é uma coleção especial, entendeu? Ela tem muitos Pokémon Shiny, com umas artes extremamente, absurdamente lindas, tá? Pra quem é colecionador, meu Deus, não tem como fugir dessa coleção. Eu recomendo que você, como fã de Pokémon, compre um produto de cada desses de Lendas Luminescentes, tá? Porque são todos muito legais, cara. Tipo, é muito parecido com a vibe das gerações. Se você quer comparar essa coleção especial com alguma outra coisa, se você conheceu a coleção gerações que a Copag trouxe pra nós no aniversário da franquia, é parecido com isso. Porque não tem como você comprar uma booster box desses boosters, tá? Então só vem nesses produtos especiais. As gerações, ela tinha um ratio maior de vir ultra raras. Eu vou descobrir agora, a gente vai descobrir junto aqui nesse unboxing, se esses triple packs tá vindo ultra rara de uma forma mais fácil, tá? Vamos ver aqui. Eu quero começar pelo triple pack do Pikachu. Todas elas são cartas promos que tem numeração exclusiva, tá? De Sol e Lua, holográfico ali e tudo mais. Mano, olha aqui que Pikachu bonito, mano. Olha isso aqui. E atrás aqui já tem o Mil Shine, velho. O Mil Shine são os pokémons com coloração diferente. O que é isso, Shine? O Shine tá traduzido como Luminescente, tá? Então caso a gente abra algum pokémon Shine, vai tá escrito o nome do pokémon Mil Luminescente. Genesect aqui do lado, Luminescente. O Mewtwo não. O Mewtwo, se ele fosse Shine, ele estaria com o lugar que é roxo, estaria verde. Mas aqui ele tá na coloração normal nessa coleção. Ele não vê o Shine, não. Mas vamos lá. Tem aqui, ó, um pokémon tão rápido quanto o raio. Um pokémon poderá chegar longe com o coração valente e com o trovão poderoso. E para Pikachu, o segredo para o sucesso é ser persistente em batalha. Bom, então aqui não tá falando nem da coleção, não. Tá falando mais do próprio Triple Pack do Pikachu. Parece muito aqui esse fundinho, hein? Com gerações aqui, esse lance dos bichinhos em preto e branco. Mas vamos lá. Vamos pro unboxing, porque é o primeiro booster que eu abro de lendas luminescentes. Eu não abri nenhum. E eu tô louco pra abrir, mano. Olha só, já tô vendo aqui uma coisa que é interessante. Que é uma coisa que vocês estão aí... Poxa, no online não tá tendo booster pra comprar dessa coleção. O que que tá acontecendo? Pessoal, como é uma coleção premium, não vai ter. A única forma de você ganhar os boosters dessa coleção no online é com este código aqui, ó. Tá? Então lá vai aí o código pra vocês. Oferecimento da Copag. Booster triplo lendas luminescentes Pikachu. Provavelmente com esse código você vai ganhar os boosters. Que a gente vai abrir aqui agora. E a carta promo do Pikachu no online, tá? Eu não testei ainda e nem vou testar, porque esse código aqui vai pra vocês. Temos aqui o Pikachu. Eu já gosto desse Pikachu, porque ele tem 70 de vida. Ele é a numeração 76 de só e lua. Pro Minergia Elétrica dos incolores, ele dá o bola elétrica pra 50 de dano. Pro Minergia Elétrica, ele joga uma moeda. Esse decara paralisa o pokémon ativo do seu oponente. Cara, já começa com essa carta aqui extremamente linda. Pikachu e Mewtwo. Os dois triple packs dessa primeira fase são dos pokémons de canto. 150 mais, né? Tipo, cara, badalados aí. Vou colocar o Pikachu aqui junto com o Pikachu no fundo. E aqui eu tenho três boosters de lendas luminescentes. Vamos abrir o meu primeiro. É uma mini coleção, tá, pessoal? Tem 70 e poucas cartas diferentes nessa coleção, tá? Não é uma coleção gigantesca e tudo mais. Eu vou começar por esse booster do Mew Shine, cara. Do Mew Luminescente aqui. Vamos lá. Opa! Vem alguma coisa aqui. Vocês viram ali, né? Cara, o booster meio durão, né? Vem em quantas cartas? Tá vindo... Seis cartas. Seis cartas em cada booster desse. Não mudou, né? Tá igual o nosso padrão. Estamos aqui com o Stamfisk. Temos um Buizel. Vou chegar aqui um pouco mais pra trás. Pra quem quiser pausar o vídeo conseguir ler. Temos um Pard Puzzle. Temos um Spiritomb. Não conheço essa carta. Enquanto a gente Pokémon for ser pouco ativo, o Pokémon do oponente não pode recuar. E o ataque dele coloca três marcadores de dano no oponente como desejar. Acho que a próxima é a nossa ultra rara, que é um Entei GX. Tá tudo bem agora. O unboxing tá salvo, né? Tipo assim, tiramos aí o Entei e temos uma energia. A questão é, essa energia, se não me engano, ela pode vir Foil. E caramba! Não, talvez o que eu falei pra vocês esteja errado. Porque aqui, booster só e lua. 3.5, lendas luminescentes. Não, cada booster então vem com um códigozinho, tá? Então esse código aqui vai pra vocês. Aquele lá foi o código do Triple Pack. Vamos conhecer agora o nosso amigo Entei GX. 180 de vida, uma energia de fogo minkolor. Ele dá o combustão pra 50 de dano. Depois ele dá o presas de fogo pra uma energia de fogo a mais, pra 100 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está queimado. Depois ele dá o queimadura corajosa GX. Este ataque causa 150 pontos de dano a um dos Pokémons do oponente. Então ele não precisa bater no ativo, tá? Ele pode causar esse dano aonde ele bem entender. Pelo que eu entendi é isso. Né? Ele pode causar... Tudo o ataque GX é o que só pode usar uma vez. 2 de Cuxa e Cuxa e Fraqueza Água. Tá aqui a numeração da coleção, ó. Ele é a carta 10 de 73, tá, pessoal? Só tem 73 cartas aqui em lendas luminescentes. Bom, vou correr um pouquinho mais com os próximos pra gente não demorar. Cara, o booster do Mew deu sorte, hein? E agora, hein, Mewtwo? Pressão pra você, hein, Mewtwo? Vamos lá. Começamos aqui com o Buizel, tá? Temos uma Ekans, um Pikachu, uma energia de dobra. Olha só, energia especial e nova. Esta carta fornece energia em color. Quando você liga essa carta a um Pokémon ativo, troque aquele Pokémon por um do banco, tá? Se você ligar ela, ela faz um switch, né? Ao mesmo tempo que é o Del, holografo. Eu acho essa carta muito boa, tanto que no meu top 10 de Shining Legends, lendas luminescentes, eu coloquei essa carta no meio. Ela coloca uma energia... Coloca um Pokémon de água da filha de descarte na mão e depois ele bate por 20 mais 20 de dano pra cada Pokémon no banco do seu oponente. Eu acho forte por duas energias de água e tudo mais. Aqui a gente tira uma energia elétrica e mais um código pra vocês. Se tiver difícil de ver esse código, por favor, não esqueçam de assistir esse vídeo em HD, tá? Ele tá sendo renderizado e gravado em HD. Você consegue ver tudo dele aí, viu? Bem facilmente. Aquele fundinho preto ali é sempre do código, então... Temos aqui um Purloin, temos um Breloin, um Voltorb, um Floatzel, uma recuperação de energia e tiramos uma outra bola Reverse Olo da Shiny Legends. Tá bom. Preferia ter tirado uma rara, né? Mas tá bom. Será que eu vou tirar algum Shiny, cara? Eu queria muito, muito mostrar pra vocês, porque eu não vi nenhum deles ao vivo ainda, mas o Entei, por exemplo, o Entei tá holográfico igual o que a gente tá acostumado, né? Nos unboxings. As cartas Shiny, elas estão com um Olo tão maravilhoso. Gente, é tão linda a carta. Ela é muito parecida com o Shinies da época da Neo, velho. Tipo, que foi a quarta coleção de Pokémon lançada, a quinta. Coleção de Pokémon... Cara, é muito atrás, entendeu? Muito tempo atrás. Vamos agora, um experimento perigoso. Mewtwo. Desde os seus primeiros dias, o Pokémon lendário Mewtwo tem sido um inimigo formidável. Vamos lá. Mewtwo é mesmo que um... É mesmo um Pokémon de experimento e tudo mais. Vamos lá, vamos tirar aqui. A gente ficou com dois Boosters. Esse daqui eu rasguei ele bem errado, né? Vamos lá. Pronto. Tiramos um Raikwaza, um Mewzinho. Vamos lá. Temos aqui a carta do Mewtwo. O Mewtwo tem gente falando Nossa, tio Cé, esse Mewtwo não joga? Cara, eu nem sei. Vamos ler agora se ele tem possibilidade de jogo em algum tipo de deck. 120 de vida do tipo Cic, holográfico, bonitão. Ele tem pressão. Enquanto este Pokémon for ser o Pokémon ativo, Os ataques do Pokémon ativo do seu oponente causaram 20 de dano a menos. E depois ele por 3 energias secas, ele dá 100 de dano. Só e lua, 77. A numeração dele promo. Achei legal. Temos aqui o código pra vocês do Triple Pack do Mewtwo. Provavelmente você vai ganhar um Mewtwo com ele. Vamos agora pro Booster do Mew, hein? O Mew no outro foi o que deu sorte, hein? Vamos lá. Aí vai abrir um Mew aqui, cara. Se vir uma Ultra Rara de novo aqui no Booster do Mew... Olha, ele veio. Caos total. Todo mundo vai querer só o Booster do Mew. Tipo assim, se comprar essa base... Se tiver um Triple Pack que não vem Booster do Mew, ninguém pega. Temos aqui Croconal. Lindíssima essa arte. Quem que fez essa arte? Cara, é o Naoki Saito. Eu vou procurar se esse rapaz tem Twitter, viu? Inclusive, me sigam no Twitter, pessoal. Se vocês quiserem, é arroba LucasChuSan. Lá é a rede social onde eu mais interajo. Lindíssima essa arte do Croconal. Temos um Larvesta. Pikachu. Um Leopard. E a nossa Ultra Rara é um Zoroark GX. Dizem que é uma das melhores cartas da coleção. E eu concordo totalmente. Tá aí um código pra vocês. Zoroark GX, 210 de vida, do tipo Noturno. Ele tem a habilidade de troca uma vez antes de sua vez jogar. Você pode descartar uma carta da sua mão. Se fizer isso, compra duas cartas. Descartou uma carta da mão, compra duas cartas. É um novo Draw Power, né? É uma forma de comprar cartas de uma forma muito fácil e muito bacana. E ele não é ruim. Os ataques dele continuam jogando. Ele tem um ataque. A habilidade joga em qualquer deck. E esse ataque também vai jogar em qualquer deck. Porque não precisa de energia noturna. Duas incolores. Batidas desenfreadas. Causa 20 danos vezes. Pra cada um dos pokémons em jogo. Dos seus, tá? Então se você tá com um banco cheio por duas energias, ele causa 100. Depois, Traqueno GX por duas noturnas. Mas esse aqui já precisa estar no deck noturno mesmo pra você poder usar. Escolha um ataque do pokémon do oponente e use como esse ataque. E se eu quiser usar o GX, Chilson? Posso usar o GX? Pode, tá? Mas lembre-se que é o seu GX. Então você não pode ficar copiando sempre, né? Tipo, você vai poder usar só um GX na partida. Tiramos aí um Entei e um Zoroark até agora, hein? Veio ultra rara em cada um dos Triple Packs. Tá valendo a pena, hein? Lendas Luminescentes. Vamos lá. Ah, Genesect e Shiny aqui agora. Vamos ver se a gente abre algum pokémon Shiny. Ia ser sensacional. Queria muito mostrar o foio pra vocês. Torraquete. Gullet. Scraggy. Electrode. Tiramos um Raikou holográfico. Que dos que joga, hein? Caramba, joga muito isso daqui. Uma energia elétrica. Ele causa 30 de dano e liga uma energia elétrica da pilha de descarte em um dos seus pokémons do banco. Depois, por duas elétricas e uma incolor, ele dá o bola de eletricidade pra 90 de dano. É como se fosse o Baby Velto do deck noturno que a gente tava acostumado anteriormente no formato, né, antigo. Basicamente, ele faz a mesma coisa pros decks elétricos, tá? O Raikou. Mais um código pra vocês. E é isso. Vamos agora aqui para o nosso último booster com o Raikouza Shiny. Será que é nele que vai vir um Pokémon Shiny? Será que inclusive vai vir o Raikouza? Será que vai vir o Mew, que aparentemente é a carta mais cara da coleção? Temos aqui um Eccans com a arte maravilhosa também. Quem fez essa arte é o Demizu Pozuka. Tá bom. Temos aqui o Eccans, o Litten, bem fofinho esse Litten, hein? Piscando o olho ali. Um Minon. Temos um Movedor de Dano, mais uma carta treinador exclusiva dessa coleção, né? Move três contadores de dano de um dos seus pokémons pra outro dos seus pokémons. E a nossa rara é o Keldel de novo. Tiramos dois Keldel. Nenhuma Energia Reverse, mas eu acho que tem a chance de vir a Energia Reverse sim, tá? Eu preciso abrir mais Triple Packs de Lendas Luminescentes pra chegar a essa conclusão. Mas eu tô feliz que a gente sai daqui com dois Triple Packs, a gente abre duas Ultra Raras. O que eu acho que deve ter dado um ânimo aí pra você que tá pensando ou não em investir nessa coleção. Então, nessa coleção, sei lá, você que tá aí pensando, putz, mas ela vai impactar alguma coisa no competitivo? Cara, na minha opinião vai. A gente tirou três cartas boas aqui. O Entei das três é a que menos eu acho que vai impactar, mas as três aqui muito boas, tá? Fiquei feliz com o loot final. Eu, como colecionador, eu adiciono isso aqui, tá, no meu loot. Porque pra mim é extremamente importante ter o Pikachu e o Mewtwo, tá? Eu tô colecionando todas as cartas Promo de Sol e Lua, na minha opinião, merece pelo menos a compra de uma unidade desse produto, tá? Todo mundo deve passar por essa experiência aqui e tirar a sua loteria, né? Vai que você tira um Shiny boladão. Você já abriu algum Triple Pack de Lendas Luminescentes? Se você já abriu, coloca nos comentários. Se você tirou algum Shiny já, algum Pokémon Luminescente, me fala aí nos comentários qual que foi o que você já tirou, beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Não esquece, quer comprar esse produto? Primeiro link na descrição ao site da Copaga e envia pra todo o Brasil, beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Brawlfish dos Brothers. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se você é novato, esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal. Seja muito bem-vindo. A gente tá sempre cobrindo todos os produtos de Pokémon TCG. E a gente faz diversos conteúdos sobre esse card game que a gente tanto ama também, beleza? Até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Brawlfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu! Uh! E aí 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 E aí